Agora sim vocês vão conferir como foi mais um dia de treinos lá no Fluminense e o foco, claro, foi o Fred. Como prometido, Fred se reapresentou nesta terça-feira nas Laranjeiras, juntamente com o seu assessor. Ele não treinou com o restante do elenco, ficou na academia e fez exercícios, postou o Fluminense nas redes sociais. Depois do jogador ter treinado em separado, o presidente do clube, Peter Simpson, falou com a imprensa sobre a situação do jogador. Ele confirmou a insatisfação do atleta. Está claro que existe uma insatisfação, o nível dessa insatisfação a gente vai conhecendo ao longo dos dias, porque, claro, no primeiro dia, no segundo dia tem muita carga emocional. Depois a gente vai refletindo, ele vai refletindo, todos nós vamos refletindo e vamos caminhando, se Deus quiser, podemos a partir desse reflexo, e a partir de se refletir sobre o assunto, a gente gostaria de caminhar para que o jogador volte a se juntar ao grupo e que possa reforçar o nosso time.